A FABÍLIA DE PAULA A FABÍLIA foi lá conhecer ele. Você acha que ela pediu um desenho? Tenho certeza. Absoluta. Vamos ver na reportagem. Tá aí o William Bonner já tomando forma aqui, ó. Começando a ficar bem parecido, igual tá na foto. Não, gente. Definitivamente não sou eu que tô desenhando o Bonner perfeitamente chassi. O máximo que eu consigo fazer, gente, é isso, ó. Ó o meu desenho. O artista aqui é o Paulo. O Paulo é que fez. O William Bonner está fazendo o William Bonner. E todos esses artistas aqui, gente. Ó lá. Zezé de Camargo, Richardson, Wesley Safadão, Marina Rui Barbosa, Michel Teló, Tiaguinho. E é tudo tão perfeito, tão real, que só de bater o olho mesmo a gente consegue identificar quem é quem aqui, né, Paulo? Tem muito tempo que você desenha divinamente assim? Bom, eu desenho desde criança, mas profissionalmente tem uns três anos, né? É. Aí eu vim qualificando pra ir lá fazendo esse trabalho. É na garagem de casa que ele faz os desenhos que mais parecem fotografias. Paulo tem 26 anos, é formado em administração. Tem só três anos que ele desenha assim. Antes era pedreiro. Foi ele que construiu a casa onde mora com a família, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O que ele tá fazendo hoje é maravilhoso, é muito lindo, certo? Eu gosto desse rapaz. Já teve um desenho? Sim, sim, já. Pega aí pra gente ver. Deixa eu ver, Marivaldo. Ah, é. O Marivaldo também foi desenhado realmente aí pelo Paulo, olha. Uma foto sua disso aqui? Ele tirou? É? O que você achou? Muito linda. É uma pessoa que quando ele mostrou, eu não acreditei. Paulo, e por que você começou a desenhar desse jeito? O que te levou a isso? Eu trabalhava com construção civil, né? E eu tinha uma moto que eu usava para o trabalho. Aí eu acabei sendo roubado, a mão armada, me levaram a moto e eu fiquei sem condição para ir para o trabalho. Aí tinha que pagar a conta e como eu já desenhava, aí eu comecei a desenhar de novo. O povo foi gostando. Eu faço para pessoas que vão casar, para casamento, para aniversário, até para formatura, quem está se formando, para restaurar fotos de pessoas antigas que não tem mais. O Paulo já entregou fotos pessoalmente para famosos, como a Fátima Bernardes, e desenhou pessoas especiais também, como a mãe. Ele não gosta muito desse desenho, estava no início da carreira, mas a mãe gosta. Ah, eu acho que ficou boa sim, porém hoje ele está fazendo bem melhor, né? E espero se aperfeiçoar cada vez mais ainda. Agora, Paulo quer que o trabalho seja conhecido por cada vez mais pessoas. Exatamente isso, que eu já conheço muitos artistas que têm nome com desenho, que fazem exposições fora até mesmo do país. E tal, eu pretendo alcançar isso um dia. E olha aqui, quem que é a próxima pessoa a ser desenhada pelo Paulo? Pegou uma foto minha aqui já, ó. Só que como ele disse que demora em média umas 20 horas para fazer um desenho desse, tem muito detalhe, essa aí você acredita que vai ser quanto tempo, Paulo? Eu creio que umas 15 horas eu consigo concluir ela. É, mas como não tem como, né gente? A gente fica 15 horas aqui com o Paulo. O resultado dessa foto, então, pelas mãos dele, a gente vê no S1. Cara, 15 horas. E a foto da Fé agora está aqui, eu estou... Está aí, olha que linda. Gente, vocês não têm noção do detalhe do cabelo, né? Parece que ele faz cada fio de cabelo. Olha que lindeza. Ele pegou a foto dela, né? Eu acho que a gente chama isso quando é tatuagem de realismo, se não me engano. Eu não sei, isso é que parece a Fabiola igualzinha. Parece uma foto em preto e branco dela. Coisa linda, né? Até o sorriso da Fabiola, ele conseguiu retratar direitinho. Não é? Agora ele pintou vocês também, né? Então, pintou. Cadê, Pauliano? Você tem aí? Deixa eu desbloquear meu telefone aqui, rapidinho. Deixa eu guardar a da Fabiola. Aqui, ó. Coloca, pode colocar, Paulinho, não. Tcharam! Ele veio aqui no estúdio, ele deu uma foto pra mim, pro filho. Uma foto não, um desenho, né? Porque é tão igual, parece foto. Vou aumentar aqui, tá, Paulino? Aí, ó, pro pessoal poder ver. Tá vendo? Eu de um lado, Felipe do outro, Paulo no meio. Ele já entregou pra Fátima Bernardi, entregou pra um monte de artista bacana. Chique! Legal! Parabéns, viu, Paulo? Ficou maneirasso. Maneirasso. Parabéns, grande desenhista. O sorriso do Felipe foi igualzinho mesmo. Ficou, não é? Cadê, ó? Vamos aumentar um pouquinho aqui? Cadê? Ficou maneiro. Aqui, ó. Parabéns. Felipe Lemos, tá vendo? Eu confesso que eu sou péssimo de desenho. Não, eu gosto de desenhar, mas nesse nível aí, desculpa, não consigo. Eu sou horrível, não consigo fazer nada de desenho, Rafa. Não consigo. Não é, não mesmo. Olha, Paulo, parabéns, viu? Desenha o Falcão, né? Desenha o Falcão e traz pra gente aqui. Vai ficar feliz, né? Vai ficar marradão, com certeza. Desenha o Falcão e traz pra gente aqui.